A Luísa Rortier, que fez dois espaços em Casacor Rio de Janeiro, são cinco sobrados que ficaram muito tempo abandonados. Se você passava aqui, você é carioca, passava aqui? Eu não via, eu não via. Depois que eles pintaram, que houve essa revitalização, aí é que eu descobri, que eu passei por lá e falei assim, Gente, aqui vai ser o Casacor, que beleza. Lindo. Lindo. Então, esse espaço aqui, esses sobrados que você vê, foram todos restaurados, estão passando por um processo de restauração já há alguns anos, uns quatro anos. Um deles, num deles morava a baronesa de Sorocaba, amante de Dom Pedro, e os arqueólogos até descobriram um caminho que levava ali a igreja da glória, a glória do Outeiro. Glória do Outeiro. Essas histórias todas a gente vai contar numa outra reportagem pra você. Bom, a Ana fez dois espaços de paisagismo, são as entradas de alguns dos ambientes. É, eu fiz porque, quer dizer, eu tenho diversos parceiros aqui, mas aí eu tinha um parceiro, a Paola Ribeira era minha parceira aqui, aí falou, a Ana, o ano inteiro, tem que fazer pra mim. Aí, depois, eu tô com a Marina Linhares, com quem eu trabalho em São Paulo, então, aí eu fui fazendo, mas eu gostaria de ter feito pra todos os meus parceiros e todos os meus amigos, pra ninguém ficar magoado. Pra ninguém ficar magoado, porque, olha, só vem ver que especial. Aqui, quando eu fui apresentada à Casa Cor Rio, esse espaço, me foi mostrado por uma das assessoras, falou, olha que ideia interessante, ela colocou um espelho. É a primeira coisa que a gente vai falar, então, no seu espaço, é daquele espelho que tá ali, um espelho no jardim. Espelho no jardim. Eu uso muito o espelho no jardim, sobretudo, assim, atrás de piscina, ou num canto que eu quero fazer ele ficar duplo, qualquer coisa assim. E, dessa vez, eu entrei aqui e falei, Paola, isso aqui acaba ali, vamos dar uma profundidade. E a profundidade que eu achei mais fácil era colocando os espelhos e colocando plantas em frente. As plantas não estão plantadas, porque isso aqui é um piso. Então, eu fiz uma montagem de vasos maiores, vasos médios, pequenos e vasos fazendo um acabamento. Aproveitei a casa do lado, essa casa já foi alugada pro empresário, então, já tá toda fechadinha. Então, foi ótimo, porque aí eu peguei esse lado, o lado de lá, e aí forrei tudo de espelho e ficou muito simpático. Simpático e parece que continua, você olha e fala, ali é o final do sobrar. Você entra e hoje o céu tá mais ou menos cinza, mas em dia de céu azul, reflete, assim, o céu azul misturado com essa pintura amarela das fachadas, fica também muito lindo, sabe? O verde, o amarelo e o azul, eles se integram demais. Agora... E escolhas? Escolhas de plantas? As escolhas de plantas são minhas, porque, quer dizer, elas me deixam totalmente à vontade. Todos os... Que delícia de parceiros, assim. É, totalmente à vontade. Os vasos também são meus, eu faço esses vasos, eu mando fazer, depois eu tenho uma menina lá na chácara, que é uma artesã, que pinta eles todos, envelhecem, porque eles são cor de barro. E aí, o que que aconteceu? Essa parede aqui tava muito amarela, muito... e aqui chama-se casa de praia. Então, é um ambiente que tá aqui, que vocês ainda não viram, vão ver ainda, né, ao longo dessa semana. Não, e que tá lindo. Tá lindo, mas não vamos mostrar nada agora. Não, não vamos mostrar, mas eu só vou dizer uma coisa. Eu puxei a cor lá de dentro, pra aqui pra fora. Então, lá tem azul marinho, lá tem esverdeado, esse verde, assim. Então, eu fui botando essa almofada, caixinha, tudo de acordo com o que nós tínhamos lá dentro, pra gente fazer uma integração. E ficou, eu achei que ficou super gostoso. Quando vocês forem, vocês vão lembrar de mim. Vão mesmo. Olha aqui, essas caixinhas que você colocou, são caixinhas que você manda fazer? Essas caixinhas são da... elas são do Oriente, né? Elas são orientais. São caixinhas multiuso. Elas servem pra você guardar coisinhas, por exemplo, ferramentinhas, papelaria, diversas coisas. Aí, quando eu olhei, assim, bati, eu vou sempre lá, é um depósito que eu compro muito. E aí, eu falei assim, gente, isso vai ficar uma graça. Na parede, vamos jogar isso na parede. Então, eu criei como se fossem umas caixinhas e que elas fizessem uma jardineirinha, micro jardineiras, né? Você que pintou com essas cores, ela vem aqui? Então, as cores são cores que já vêm da China, assim. São lindas, né? E tem umas, até eu escolhi umas, que são envelhecidas, parece que elas são raspadas, envelhecidas. Então, aí, eu misturei vários tons. E, inicialmente, eu tinha feito com várias plantas, vários vazinhos. Aí, eu falei, não, aqui pede uma coisa só. Então, eu botei o aspargos e botei as orquídeas falenópolis, que são brancas. Então, eu joguei um neutro. A gente já tinha tanta informação que eu falei, não, vamos neutralizar isso. E, para ficar uma coisa gostosa, ao mesmo tempo florida, mas ao mesmo tempo discreta. Preenche o muro sem ser agressivo. Exatamente, era o que eu queria. Mas, aqui tem um truque, aqui, eu estou enganada. Porque, aqui tem uma folhagem. É, não, vou explicar. Elas estão em vazinhos. Eu envasei o aspargos e eu envasei as orquídeas. E, aí, para cobrir os vazinhos, eu botei a barba de velho, que todo mundo usa isso. Eu botei para cobrir a terra aqui também. Não sei se vocês estão vendo. Aqui dá para ver, ó. Os vasos, exatamente. E, os floristas usam isso demais para cobrir a terra, botar a barba de velho. Então, fica super bonitinho. É uma coisa natural e é uma coisa viva, né? Então, aqui é tudo vivinho. Tudo vivinho. Não, e preenche, dá uma proporção melhor, né? Se ficasse só o vazinho, ficaria... Bom, aqui... A gente tem também aquela luminária que está do outro lado. Ela, à noite, ela fica maravilhosa. Porque ela chama a atenção, é como se fosse uma bola iluminada. De quem que é? Do Vladson. Que depois eu posso te ver o nome da empresa, sabe? Ela é de plástico? Ele faz luminotécnica. Você quer os nomes das pessoas? Olha, eu quero tudo. Aqui a gente... Depois a gente passa quem é o Vladson. É, e aqui é da Ruge Road, que é... Que traz coisas da China, móveis, baús, arcas, tudo. Muito bem. Não tem só esse espaço. Você tem um outro... Isso. Que a gente vai caminhando junto para lá. Isso. Vamos lá, você me mostra onde é? Então, a gente vai agora... Ó, cuidado que tem um degrau aqui. Aí você vai me mostrando. Isso. Bom, aqui... Ah, só você não falou de quem eram os móveis. Ah, os móveis. Não sabe, não lembro. Não, não lembro nem. Ela trouxe da casa dela. Depois a gente, depois a gente. Cadê? Cadê? Você ligou para a sua secretária e falou para ela que a gente está ao vivo no casacor.com.br. Se a sua secretária tiver... Não, ela se tiver... Se tiver... Me passe. Aliás... Fabiana e Daiane, vocês estão assistindo? Vejam, de onde são as poltronas, é porque eu achei que era proibido dar nós. Ah, ela não queria dar. Ela queria ficar... Olha, daqui dá para ver bem a luminária, olha, Rodrigo. Olha a luminária lá. A luminária é super bonita. Então, lembrando que... Também a mata que está refletida no espelho, lá do lado, não sei se você está vendo. Tem uma massa de folhagem mais baixa e aquilo já é o reflexo desta planta. Desta folhagem. É, isso é muito bacana. Bom, lembrando que esses sobrados, eles foram reformados e eles serão alugados para o escritório. Então, esses daqui já foi alugado. Então, não tem casacor rolando nesse sobrado, porque ele já foi alugado para uma empresa. A gente vai... Está todo pronto. Eu que já entrei, né? A porta estava aberta, entrei, dei uma olhada. Está todo pronto. Só está faltando entrar agora os móveis, que eu acredito que passando o casacor eles entrem. Muito bom. A gente está caminhando para o segundo ambiente que a Ana Luíza fez, que é do espaço da Maria... O jardim do espaço da Marina Linhares. É. E, bom, eu quero aproveitar e dar... Você sabe que eu tenho um desafio do dia todos os dias. É. O desafio do dia de hoje, a gente já bolou, a gente já contou, sabe o quê? A gente contou quantos aviõezinhos de papel, ou como se diz aqui no Rio, gaviões de papel... Gaivotas de papel. Gaivotas de papel. Quantas gaivotas de papel tem na recepção da Casa Cor Rio. Você quer ganhar uma entrada, um ingresso para a Casa Cor Rio? Então, me diga agora pelo nosso número de WhatsApp ou pelo nosso chat no YouTube. Quantos aviões de papel o Eric colou na parede da recepção? Além do ingresso para a Casa Cor Rio de Janeiro, eu peço que você que está assistindo agora, compartilhe este link com seus amigos no Facebook, por e-mail. Você sabe que a pessoa está online, compartilhe este link, porque agora a gente vai ver um outro jardim. Vocês estão vendo fotos dos aviõezinhos? Muito bem. Aqui. Então, vamos... Nós estamos aqui fazendo uma visita. TV Casa Cor. Ao vivo. Parabéns, parabéns. Muito bem representada. Muito bom. É aqui, né? Já chegamos então. Vamos ver. Esse é o segundo espaço. É. O que aconteceu? Como a Mariana mora em São Paulo, então ela estava direto em São Paulo e mandou fazer o espaço. Quando ela chegou aqui, ela falou assim, gente, eu não contava com a varanda, eu não tenho espaço, o que vai acontecer? Eu não fiz nada na minha varanda. Já tinha aquela parte lá de trás, mas ela falou, não, eu quero a minha parte, eu quero a minha varanda, eu também quero ter plantinha na minha varanda e, inclusive, dividir um pouco as varandas, porque lá eu tive a continuidade. Eu fiz os dois lados da varanda, aqui não, cada arquiteto, cada paisagista faz a sua varanda. Então ela falou, eu quero que apareça o meu espaço. Então veio correndo, vieram os vasos da lei, correndo. Agora eu já estou dando as donas, né? Todos os vasos são da lei e as plantas são minhas. Vamos lá ver. Vamos ver. Olha, e esse piso já tinha? Esse piso foi trocado, já tinha, mas foi feito agora, né? Os pisos são diferentes, uns dos outros. Aqui tem esse azulejo hidráulico, não sei se lá no Piva também tem, também tem, porque são duas varandas, uma do lado da outra. Lá tem outro piso e cada um é um piso. O meu é um piso de Brenan, discretíssimo. Mas esse é lindo, parece um tapete, né? E aí nós escolhemos os vasos pretos, que eram uma coisa só preta, sem informação, exatamente. E esses outros vasos são da lei também. Essa planta aqui é uma planta super resistente, chama-se Clusia fluminensis, bem carioca, porque dá na praia. Isso é muito importante, porque nem todas as plantas dão na praia. E a pleomele também. Qual que é a pleonele? Pleomele, é essa aqui. Ela também vai bem na praia? Vai bem na praia também. Você faz muita casa de praia? Eu faço muita casa de praia. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Agora eu tô fazendo casa no interior de São Paulo, né? Inclusive com a Marina. Mas eu faço muita casa de praia, muita casa em Angra, muita casa em Búzios, que eu sei que você adora Búzios. E a gente tem que ir adaptando, né? Porque Búzios tem uma parte que não venta, outra parte que é um vento louco. Que é a praia rasa, a ferradura. Então a gente tem que usar mais ou menos esse tipo. E aí a Marina gostou tanto que aí ela falou, sabe uma coisa? Quando vier o caminhão pra levar pra São Paulo, pra Lé, os vasos, vão levar as plantas também. Então vambora. Aí já vai vaso com planta com tudo. Então o espaço dela já é bem diferente. Completamente diferente um do outro, né? Ela conseguiu através... Quer dizer, já existia isso que foi... A parede verde lá. Quando ela chegou lá já tava, quando ela chegou aqui. Mas ela falou, não, eu quero uma identidade comigo. Eu sou assim, eu sou mais clean. Então aí eu venho aqui correndo e falei, não, vamos botar a Marina. Então eu achei que ficou bom e dividiu as varandas. E lá do outro lado é o Piva, que é meu parceiro também, super amigo. E eu acredito que ele também tenha gostado. Muito bom. Agora, a parte do Piva você que fez também? Não, a parte do Piva não. Mas ele é teu parceiro também? Ele é meu parceirão. Nós estamos fazendo uma casa imensa no Leblon, que tá sendo feita há uns 5 anos, eu acho. E o dono da casa não muda. Eu tô apressada pra ele mudar, mas ele não muda. Eu acho que quando ele entrar já vai ter até cafezinho pra servir ele de bandeja, entendeu? Mas é muito linda a casa. Depois você vai até ver. Tem que ter casa curva e vai lá. Vai lá, é.